Música Saudado de zero, polícia Comandante Hamilton, eu quero as imagens do comandante Hamilton Comandante Hamilton está na escolha, me ajuda aí, pô Caramba, quem responde, por isso que a corporação fica igual falada, maluquista Por quê? Porque o sargento do assílio sai do peixe seu para fazer um raio de ocorrência e não voltou até agora Eu hoje peço e ninguém aguenta isso Jão, jão, sargento do assílio Aonde o senhor estava até essa hora Eu estava na roda Eu estava na roda Fala de família, sargento assim, para a house Fala comigo, para comigo, para a house Fala mesmo? Fala aí Fala, house Sargento, seu avô bebendo de novo, sargento Eu bebendo? Não, eu bebi não Foi culpa do meu ovo lista Culpa Pera aí, pera aí, meu robô Pera aí Culpa do que acabou Culpa do ovo lista, pelo amor de Deus, senhor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Está aqui, companheiro Olha aqui Vê aí Embaixo desse monte de garrões que está aí Vê se não está escrito PINGA 3 mais ao dia É o inflador Quer que eu fale a palavra? Fala aí, senhor Se eu não põe a tua cidade, doutor Doutor, nós precisamos Não, não repita essa palavra Essa palavra incomoda Não repita Esse, 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 se eu feri Não Se eu feri, eu prenderei Esse, esse, esse Mas por que que ele Ele está lavando Em alta velocidade Na conta de amor, doutor Ah, bonito Fazendo gracinha, não é verdade? Eu não posso explicar Acho bom Essa é a que eu pensei, doutor É que eu estava indo para a festa E estava todo mundo voltando O rapaz Você bebeu? Bebi sim Porque eu só estava onde E você bebeu onde? Eu estava bebendo no inferno E foi o cão que botou Não mais bebeu Então, quer dizer Que além de subir Cadê ver Ficar o dinheiro na porta Ah, não O senhor ainda rebeu Com o preço Para jantar cedo Eu estou fodido Eu vou jantar o negócio Do nosso lado Chefe Eu vou explicar O senhor Acho bom O culpado é ele Cadê? É ele Esse cidadão aqui Eu tive que voltar Lá no bar Para buscar Os documentos Da criatura Ele não vai Dar multa Para a gente E pegar os documentos Se feriram Com o documento Lá no bar Daí Que ele se implica Nesse Fogo O senhor está Chegando lá no bar Esse rapaz Me fez uma aposta 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 Explica Para ele Explica Você está íntimo Explica Lá no bar Fala o seguinte Aí nós Fomos lá Aí a gente Um Um Quatro Cinco Três mil Contos lá dentro Aí eu falei Assim Você põe mais Cinquenta Que eu vou Botar mais Cinquenta Se você Fizesse Três tarefas Vão Chegar Um Tireiro Todo A primeira Ele tinha Que tomar Dois mil De pinho Que estava Lá no Ensino No bar A segunda Tarefa Ele tinha Que arrancar O dente Do futebol E a terceira Ele tinha Comer A sogra Do dono Do bar Mas e aí Eu sou homem De duro De caixinha Eu sou homem De correndo A porta Eu tomei a cachaça No alinhado Eu não percebi Fui lá fora E voltei Com o dente Na mão Que isso E aí Conseguiu Ai Júlio Arrancar o dente Na mão Foi de quase Difícil Vai comer O maldito cachorro Vai ter cachaça 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 O que é que é É Zeloide É meu Que que é Seu Que é Tá doido Zeloide É o que Foi do Pedro Eu tomei Olha o que Está dentro do Pedro Viu Parece o meu Parece Eu mereço Isso Eu mereço Tem que dar uma licença Por estar agindo assim Porque Tá sem mudar Viu 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 Que que é Essa peça Já Outro corrente Outro corrente Deixa eu deixar o Boca De ver Os caras No vídeo Do telefone Da canela Viu 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 Agora se tem uma coisa que importa no meu coração É uma mulher Aos O que que aconteceu com a mulher Você apaga ela Lei Maria da Pé Você já chegou de mim? Não A gente Traz a força Traz a força Traz a mente Traz a mente Não pode bater É Calma agora Calma agora Tá caindo as duas Aqui Pega o bó Tá caindo as duas Vai dar assim Perdão Tá pintado pra moça Mas o senhor não quer ajuda É não Vai trazer água pra moça Vai trazer água Ah Meu amor Meu amor Meu amor Olha só você Não vai ter que fazer Não vai ter que fazer Jorjão Ele pede você Eu ia ter que Ele bateu o cabelo Eu vou botar esse indivíduo Na cadeia É visão perfeita Eu tenho muito 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 Jorjão Ele é muito Mal Olha só Não se preocupa Olha só Renuncia 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 Ele vai te bater De novo Ai Seu delegado Não fez Estar Não Seu delegado Você tá Aí Só querendo Comer a Bichinha Olha Cílio Isso Que Está Acontece Cílio Cílio É o seguinte Você vai Seguindo Você vai atrás Do Jorjão Vai atrás Do Jorjão Vai atrás De expressão O elemento Foi assim A gente tava Numa festinha Sabe Aquela festinha Sim Foi esquentando E aí Seu delegado Todo mundo foi embora Só eu e ele Matemos E a coisa Começou a esquentar E fiquei aí Na hora Que a gente tava Dando e o Jorjão Me bateu Mãe Ai Estou delegado E aí Olha só Basta ele O maquiere Esse elemento Que ele vai atrás Deu Pau Moreno alto Bonito Que sensual Talvez ele seja Sonsino Sonsino E ele é grande Muito grande Enorme Ouviu Meu amigo Toma cuidado Meu filho Cê sabe Que o tipeu Nunca encontra Ai Sabele Cato Minha coche Eu tô toda roxinha Toda roxinha Aqui Eu tô roxinha Olha só Vamos fazer o seguinte Você vai ficar mais Mais tranquila Porque agora Você tá toda enchida Eu vim aqui Pro senhor fazer Aquele exame Do corpo Do penito Do penito É Aquele Que o senhor me olha E minha pão Todinha Eu sou especialista No penito Como eu posso Comente Ai O senhor Pode me pegar Com carinho Porque eu tô toda Dolorita Essa delegada Eu tô me batendo Você agora Está protegida Ele tá fora De corpo Lá Com o delegado Pimenta Viu Ui O senhor vai me deixar Tinha Né Ai Seu delegado Eu tô muito nervosa Porque tem partes Do meu corpo Que são Tão chadinhas Tão chadinhas Tão chadinhas Que é Uma coisa O senhor Guaraná O senhor O senhor Tá ligado Quartal Na minha terra Para essas ocasiões Especiais Que a lógica O senhor É um homem De fibra De Gente Alegrada Bem Seu delegado Agora Eu vou mostrar Tudo Mas aqui Tem que A gente Olhando A gente Não pode Fulgar É claro Que só Você tem Aqui Pode ficar A vontade Agora Só que eu vou Ficar daqui Só Olhando Só Seu delegado Eu posso tirar A parte de cima Claro Pode Mas tá O calor Ele bateu Aqui Aí Vai ter sempre Pelo piquinho Sabe Aí Baixa Piquinho Mais um pouquinho Piquinho Para o senhor Lá De pé Chega Aqui Para o senhor Pegar E Pega O senhor Deixar Que É É Que Que É É Que 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 Por isso Que o Jornal Não se Conforme É Que É Que Que É Que Que É Que Que É Que É Que É Eu